Quartos celestes Em torno de uma íntima balada Surindo apenas o pensamento Em meio a todos parece anestesiada Nunca vai aproveitar cada momento Um dia a noite te mostra Que tudo que você sempre sentiu É apenas gosto amargo na garganta De que em minuto um dia se sentiu Você é tão deslocada Mas cada um com a sua cruz Mais uma noite virada É só o que a moda reproduz Ou aceita e conforma o levanta e enfrenta Aceita e conforma o levanta e enfrenta Aceita e conforma o levanta e enfrenta Quartos celestes continuam a girar Enquanto se nega a existência Você continua a procurar evitar uma explosão em eminência Em torno de uma íntima balada Surindo apenas o pensamento Em meio a todos parece anestesiada Nunca vai aproveitar cada momento Aceita e conforma o levanta e enfrenta Aceita e conforma o levanta e enfrenta Aceita e conforma o levanta e enfrenta Aceita e conforma o levanta e enfrenta